Oi, meus anjinhos, ou meus amores, hoje eu estou aqui com a melhor das melhoras daqui de casa. A Aka, sei que eu não estou mal de artigo, ela faz isto na perfeição. Bom, eu hoje vou ensinar-vos com a Aka, nós vamos ensinar-vos a treinar uma cadela adulta ou cão para exposição. Ok? Vai. Vai. É aqui. Estão muito complicados. A primeira coisa, ela já está muito habituada às posições, porque ela saiu, porque teve ideias e tudo. A trela da cadela, a coleira da cadela tem, e a cadela tem de estar assim, porque a cabeça é para cima. E claro, isto é uma akita. Isto é uma akita. E não é? Ela nunca perde a posse. As patas assim, e o focinho. Se tiver que segurar a cauda, segura-se. Assim. Assim. Obrigado.